Acompanha tudo. Boa tarde, Sancha. O corpo do Rafael já passou por perícia? Sim, Daiane. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Bora Cidade. O corpo do torcedor do Corinthians, identificado como Rafael de Moura Merenciano, de 35 anos, continua aqui no Instituto Médico Legal. Ainda há pouco a nossa equipe de reportagem teve a informação que um primo e um amigo deles estiveram aqui no Instituto Médico Legal e são as pessoas que estão resolvendo esses procedimentos para a liberação do corpo. Pode ser que o corpo do torcedor seja levado para São Paulo por uma aeronave, ou seja, pode acontecer o traslado interestadual nessa situação que aconteceu agora. Eles preferiram não gravar a entrevista, mas a gente teve a informação que eles chegaram ontem e acompanhados, inclusive, do torcedor. Eles estavam todos comemorando ali antes da partida de futebol entre Rio e Corinthians, que estava marcada para começar às 9h30, quando infelizmente aconteceu esse episódio lamentável. O Rafael de Moura Merenciano, ele estava na Avenida Augusto Montenegro com demais torcedores quando foi atingido por um rojão. Ele ficou bastante ferido no braço, ele chegou a ser levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência por socorristas e horas depois veio a notícia, então, da morte desse torcedor do Corinthians. Diversas páginas que fazem diversos perfis de torcedores do Corinthians prestaram homenagem, então, a ele, o Rafael de Moura Merenciano, que tem 35 anos, até porque ele fazia parte, então, da torcida Pavião 9, ele era um dos diretores da torcida e todos, então, demonstraram aí essa situação que aconteceu lamentável, onde o jogador tinha saído de São Paulo acompanhado de outros torcedores para poder vir a capital paraense e assistir aqui no Maneirão o jogo entre Remo e Corinthians pela Copa do Brasil. A gente continua acompanhando, então, toda essa situação.